Pois é, não é a primeira vez que uma propaganda incomoda alguns tipos de pessoa. Existiram várias propagandas aí que foram markets bem fraquinhos em muitos casos e em alguns outros casos propagandas que deixaram até ali o público-alvo ou a galera que foi atirada por aquela propaganda desconfortável ou boladaça da vida. E muitas vezes propaganda envolvendo jogos aí deixa alguns players mais chateados, mas principalmente quando alguma pessoa que está representando, dando uma imagem ou algo do tipo não é relacionada à comunidade de videogames. Isso deixa a galera meio bolada e fala, ai, por que que está dando atenção para esse cara sendo que tem um fulano que representa melhor isso e não está na propaganda. Então vamos falar um pouquinho sobre esse caso porque teve pessoas que ficaram muito chateadas com a nova propaganda aí do Call of Duty Mobile, fizeram uma propaganda de cardaval e a galera ficou chateadinha. E vamos falar o porquê isso não é nenhum problema, na minha opinião, e por que isso é normal e na verdade isso é uma forma inteligente até, de certa forma, de marketing. Então, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho e vamos falar disso aqui. Bem, recentemente, aí o Call of Duty Mobile, o canal lá do Call of Duty Mobile, lançou um pequeno clipe ali com Call of Duty Mobile, com umas edições ali com a música da Jojo Toddynho. Pra quem não conhece a Jojo Toddynho, ela é uma cantora, uma funkeira, que ela fez uma música de sucesso. Eu, particularmente, tive que googlar porque eu conheço a figura de Jojo Toddynho, que ela ficou famosa, mas eu realmente não lembrava o que ela fazia, porque eu não sou a pessoa que consome o trabalho dela, então eu estava realmente por fora, sem maldade nem nada. E aí, né, ela é uma menina que canta funk, fez aquela música famosa lá do... Que tiro foi esse e tal, e aí eles usaram, inclusive, essa música na propaganda do Call of Duty Mobile. Algumas edições ali do jogo com essa música aí pra promover o jogo, né, usando a imagem dela, que ela é famosa dentro ali do nicho dela, que é a canta funk. E aí, os fãs de Call of Duty Mobile nem sentiram tão chateados. Pelo menos, se você for lá no vídeo, ele não tem uma quantidade tão grande de dislikes, os comentários são bem tranquilos, mas a galera que fica mais de fora, quando eu fui ver em postagens de Facebook, em sites que divulgaram isso aí, muita gente chateada com o marketing do jogo e reclamando demais. Então, basicamente, nós vamos comentar um pouquinho agora sobre esse marketing em si, e vou falar de uma outra coisa que já aconteceu antes, que também a galera ficou bem chateada. Então, o resumo é, a Jojo Toddy, ela foi contratada pela Activision pra fazer uma propaganda de Call of Duty Mobile, usando uma música pra promover um hitzinho de carnaval, e colocar o jogo. Ao mesmo tempo, nesse contrato, enquanto eles divulgaram esse clipe, ela também, por exemplo, divulgou na página dela do Twitter, que são mais de 600 mil pessoas que a seguem. Então, ela deve ter divulgado nos stories do Insta também, eu não sigo ela, então, no feed pelo menos não tinha, mas também se postou, são mais de 16 milhões de pessoas que acompanham ela ali no Instagram, então, querendo ou não, ela tem um público muito grande. Agora, se é um público de jogo, é outra história, e é, na verdade, isso que a galera fica bem chateada, né? E outro caso que aconteceu, antes de eu expressar aqui a minha opinião sobre isso, foi no caso, na época do lançamento dos consoles. No PS5, teve um monte de ator que ganhou, o Medina ganhou, e um monte de ator que, tipo, não tem nada a ver com jogos, ganharam o PS5, outros também ganharam o Xbox, o Xbox Series X, e teve uma série de pessoas famosas que ganharam, e o que mais você via na internet era o comentário de pessoas falando, pô, esse cara aqui não tem nada a ver com videogame, às vezes nunca encostou no videogame na vida, e tá, tipo, um tal influenciador X deveria ter ganhado no lugar dele, ou no caso do Xbox, pô, tinha um monte de influenciadores ali, um monte de canal focado em Xbox, e ninguém ganhou o Series X, enquanto um cara que não tem nada a ver ali ganhou. E esse tipo de coisa acontece bastante, e agora aconteceu nesse clipe aí em questão, e muita gente ficou bolada, e muita gente nem joga, o COD joga, né, porque o público geral do COD nem se importou muito com isso, a galera até elogiou a propaganda em si. Inclusive, eu ouço até dizer que o público do COD Mobile e do Free Fire tem uma grande parcela de público que curte funk, viu, eu vou te falar, é bem diferente em geral do nicho gamer ali que eu conheço, da galera que não, tipo, muita gente não curte funk, mas a galera que joga mais esses jogos mobile curte. Enfim, e o porquê que isso que eles fazem, tipo, dar console pra um cara que não tem nadíssima a ver com videogame, o porquê colocar uma, por exemplo, uma funkeira que também não tem um conteúdo nada relacionado com jogos, o porquê que isso acaba sendo uma estratégia inteligente, e que se você parar um pouquinho ali pra ver, realmente faz todo sentido, né. Vamos supor os canais de Xbox, Por exemplo, tem vários canais de Xbox que mereciam ganhar um Series X ali pra fazer uma review antes. Só que, a galera que é público desse canal de Xbox, eu acredito que, se não 100%, 90% pelo menos já tá ciente do Xbox Series X, já tá ciente de como é mais ou menos o visual, como o Xbox Series X funciona, e talvez até o ano de lançamento dele. Eu acredito que se a galera tá no canal de Xbox, ela procura informação sobre aquele tipo de produto. Então, porquê que você sendo uma empresa, porquê você mandaria um produto seu, em que o público que aquele canal ou pessoa vai atingir, toda já conhece o seu produto? Isso acaba não sendo tão vantajoso, né. Então, se você for mandar um Xbox Series X, de dia a um, pra um canal de Xbox, ou um Playstation pra um canal de Playstation, porquê isso seria efetivo, sabe? Você não ganharia tanta pessoa em potencial a comprar um console, porque todo mundo ali já conhece, quem ia comprar, já vai comprar, e quem não ia, já provavelmente também não vai comprar, sabe? Então, você já tinha um público que conhece aquela gama, conhece aquele nicho. Agora, se você pegar e dar um Playstation 5, por exemplo, que eu acho que deram lá pro Medina, que é um cara que não tem nada a ver, ele vai atingir muito mais, ainda mais que ele é um cara grande, mas ele vai atingir muito mais um público que não faz parte daquele nicho ali de consoles, né, ele vai atingir um público novo. E é justamente isso que toda empresa precisa, ela precisa atingir um público novo. Ela já tem parte do seu público consolidado, que já conhece, então, pra onde que ela tem que crescer, pra onde quem não conhece ela. Então, você tem um cara tipo Medina, e tem um pai que segue o Medina, porque gosta do cara, tá ligado? E aí ele olha e fala, opa, ah, não sabia que o PS5 tava saindo, sabe? Vou dar uma olhadinha aqui, pra tomar um susto com o preço, mas, enfim, posso até tentar comprar pro meu filho no Natal, pensar, fica com aquilo na cabeça, né, que propaganda, às vezes, funciona a longo prazo, e no futuro ele vai lembrar e vai falar, ah, vi um PS5 lá, vou comprar, eu não conheço muito, mas parece ser legal, né, vi no Instagram do Medina, por exemplo. E não existem ali produtos que atingem um público que não era pra conhecer direito o console de videogame em geral, e isso daí atinge novos públicos. Então, isso é estritamente importante pra uma empresa divulgar, e por isso que você tem tanta divulgação com pessoas que não tem nada a ver com o meio gamer, que não tem nada a ver com os jogos. Você tem atores da Globo que, às vezes, nem sequer seguraram um controle na vida, mano. Mas, o que a empresa quer fazer é atingir aquele público, sabe? É tentar conquistar aquela galerinha ali que nunca pegou num videogame e, às vezes, quer experimentar ou dar pra um filho, por exemplo. E no caso aqui da Jojo Toadino, o clipe do Call of Duty, é exatamente a mesma coisa. Embora aqui ainda eu acho que seja menos pior que o do PlayStation 5, porque os jogos mobile você acaba tendo um públicozinho de funk um pouco maior. Mas, ainda assim, ela atinge muita gente que nem sequer conhece Call of Duty. Muita gente aí vai se interessar e pode baixar ali o joguinho, sei lá, dar uma olhadinha, conhecer pelo menos ali no subconsciente a franquia, sabe? Quem sabe isso no futuro não possa ser usado. Então, é mais ou menos essa aqui a minha opinião. É... Ter pessoas que não tem nada a ver com o meio gamer na propaganda não é algo ruim. E, na verdade, aquilo ali serve mais pra você atingir um público que é desconhecido, um público que não... ou não conhece direito. Ali tem muito ruído sobre a informação de um produto em si e deixar aquilo mais acessível pra todo mundo. Então, se você tem uma empresa e você já tem um público consolidado, provavelmente a melhor estratégia pra abranger novos públicos é justamente essa, né? Colocar pessoas que não tem nada a ver pra atingir pessoas que não tem nada a ver. E assim, eu acho que conhecer o seu console tem tudo a ver. Olha, eu fiz até uma frase de efeito. Que maravilhoso. E, mais ou menos, essa aqui é a minha opinião. Eu agradeço a visualização de vocês. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.